Música Fala Zulkinianos, Zulkinianos, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ZulGP Play E no vídeo de hoje então galera, estamos aí com mais um vídeo de Monster VS, Pokémon VS aqui no canal galera No vídeo eu vou mostrar pra vocês aí rapidinho que eu tô fazendo Monster Riot, tá galera? Monster Riot você ganha negócios de presente, caixinhas de presente aí E essas caixinhas de presente, eu botei o Pokémon errado aqui, velho E essas caixinhas de presente te dá um ATM aí, tá galera? Quando você junta 20, ok? Você abre e te dá um ATM Então cara, eu tô fazendo isso, cara, que horas que acontece isso? Pra você que tá com curiosidade pra saber que horas que acontece Se eu não me engano é 3 horas da tarde E esse horário agora, 9 da noite, tá? Esse é o horário aí que acontece o Riot, tá galera? Que você vai conseguir ganhar vários Pokémons aí, tá galera? Eu vou deixar vocês vendo aí, eu jogando, tá? Enquanto eu vou jogando aí galera Você tá vendo, você enfrenta vários Pokémon Aqui no momento, a gente tá enfrentando Sceptiles, tá? Mas tem outros Riot de outros Pokémon diferentes, tá? Vai depender muito aí do Riot do dia E aqui, cara, inclusive Você consegue Peça de Lendários, tá? Vocês vão ver quando eu completar um Riot aí Se eu conseguir completar o que eu tô falando aqui Eu tô prestando atenção Não tô prestando atenção aqui Mas vamos lá Vamos ver se a gente consegue completar E se a gente ganha esse Lendário Então a gente consegue Ter chance de Lendário aí, cara De ganhar peça de Lendários Ó, o cara veio com Vapor Então vamos usar um Break Break aqui Ele trocou pra Gardevoir É, eu não sei se eu vou ter alguém Algum pra bater de frente com a Gardevoir aí Eu acho que eu vou colocar aqui O Magnetrike mesmo Vamos tentar ver se a gente consegue Dar umas paradinhas nele aqui E paralisar ele, né? Porque eu acho que vai ser o único jeito Eu uso o Moon Blast Caramba, esse Yacht tá complicado Ele tá com Quatro Pokémon ainda Quatro, então eu acho que eu mato ele agora É, não matei não Mas pelo menos deixei ele queimado É, matei ele agora, na verdade Ele vai trocar depois pro Vapor Esse Yacht tá mais complicado um pouco, cara Do que eu tava fazendo antes Vamos dar um Left Blade aqui E o bom que o Vapor Segura muito, muito, cara Eu uso o Aquaring ali É, beleza Aurora Bean Ei, caramba Logo a Aurora Bean Eu vou ter que sugar o sangue dele, velho Mega Dry Beleza Trezentos e pouco Trezentos e doze Beleza Trezentos e doze Recuperados aí O cara usou o Lepheon, cara Vamos usar o nosso Charizard aqui Uh, caramba Eu tinha esquecido do Steel Rock O cara tinha me colocado Tinha esquecido mesmo Bom, tinha dado um erro na gravação aqui Mas voltei aí Tá vendo, galera, o que eu tinha falado com vocês? Vem peça de Articuno Tá vendo? Vem peça de Articuno Tem vez que vem de Zapdos Tem vez que vem de Moltres E a pecinha do presente Que eu falei com vocês Vamos fazer outro Riot aqui agora Pra ver Eu tô fazendo só porque Tinha muita gente perguntando Vamos fazer aqui mesmo Aquela outra deu erro na gravação Não deu pra me mostrar A batalha completa Vamos fazer outra aqui de novo Com esse Você viu? Aquela hora foi o Mega Swamp Foi o Mega Sceptile E agora Aqui é o Mega Blaziken Vamos dar um Shadow Ball É, eu imaginei que ele iria trocar por E-Vive Ele abaixou minha defesa Mas um com Break o Break Leva ele Pronto O Mega Blaziken ali Break o Break Ele usa um Fox Energy Vamos dar outro Break o Break nele Da Danis, vai É, beleza Só que Ele tá aumentando a velocidade dele Então assim fica foda Vamos usar o Gengar Shadow Ball É, conseguimos levar Bom galera, voltei aqui de novo Tive que dar um Pause Eu já voltei no Magnezone Aqui já É, o Magnezone conseguiu me levar É, o Magnezone conseguiu me levar É, o Magnezone conseguiu me levar Beleza, o bom que os Pokémon que ele tá jogando Me ajuda né Tirando esse Feraligate aí Mas aqui tá de boa Eu só coloco o meu É, o Sceptile Que já dá bom Os Left Blade Ah, foi É, cara Aqui por enquanto eu já vi Peça de Que você ganha ali Já vi peça de Uma outra peça de Articuno De Zapdos eu não tenho certeza E se de outro lendário também Eu não tenho certeza Se vem Ah, aqui no momento tá dando de Ah, agora eu acho que ele me levou Não, foi não Eu acho que Agora ele tá dando de Articuno né Eu vou usar o Charizard Aqui tá tranquilo Porque tá de boa Já ganhamos essa Ok Foi, mas aí ó Dessa vez eu não ganhei A peça de Articuno não Vou mostrar pra vocês Que o presente vem TM, cara Aqueles Os golpes Diferentes Tá Que a gente Precisa juntar Ou comprar E tal Aí aqui vem As TM Beleza Então É isso Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Deixa um joinha Compartilha esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Galera Fui E aí E aí E aí E aí